Salve, salve a outra! Já me atinguei perna no like pra outra, se inscreve no canal quem não foi Rapaziada, se liga nessa contenção aqui, ó A gente vai mandar uns pipa no rádio agora aqui, ó Sei lá, olha a bagunça Se liga Jogar uns pipa no alto aí, ó Aleluia do pipa Ô Paulinho, vem a mão do palau aqui, ó É, rapaziada, ó O Roberto tá lá, a molecada tá lá Mandar uns pipa no alto aí, ó Tô cheio de pipa na mão aqui, ó Cheio de pipa na mão Ó, já vai, já vai, já vai Vai, Brian! A molecada aí, ó Tô na contenção aí, ó Patrocínio da laje do alemão aí, rapaziada, ó Vai pegar não ou não? Vou achar Já peguei já dois de fome Vou achar Cadê, 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 cadê vocês lá pegar os pipa? Vai lá, alemão, vai lá Vai lá pegar os pipa Ô, 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 ô Nilo, joga uma aí, joga uma, joga uma Ó, ô, ô Ó Ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha a chuva de pipa ai Olha a chuva, olha ela ficou no fio Ficou no fio Ficou no fio Ficou no fio E isso, rapaziada Olha isso ai Olha isso ai rapaziada Olha isso ai rapaziada Ah não, mas amarrado não virou não É, tinha que estar solto Pô Isso é um tiro de onda, irmão Olha, não sei que você der Olha, olha os peixinhos Olha os peixinhos Revoada de pipa ai rapaziada Comemoração natal Olha a linha Olha a linha, olha a linha Olha os pipa, olha amarradinha Olha 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 Vai Outra Levada de pipa aí, ó. Ó, a pipa tá indo ainda. Ó lá, enroscou os pipa ali, os caras atingando ali, ó. Ó, ó, ó. Ó, relata aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, olha a briga, olha a briga. A molecada doida. Ó, Nino, ali, ó. A música de tudo, viu, a música de tudo. Ó, rapaziada, ó, todo mundo pegou pipa. Todo mundo pegou pipa. Todo mundo pegou pipa. Esse aqui não é meu. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Aí, ó. Todo mundo pegou pipa, rapaziada, ó. A molecada aí guardando pipa, aí, ó. Todo mundo pegou pipa, sabe? E aí, Júnior, pegou pipa? Não pegou pipa, Júnior. Gravou eu? Gravei, gravei, gravei. Ah, mano. Só jogador cago, né? Aí, ó. Todo mundo pegou pipa. Agora, deixa eu vir pra lá. Ó, moleque, quanto pipa você pegou, moleque? Olha. Olha o pipa. Ó. Essa é o bom, tá tudo tudinho, né? Eita, até o Fernandinho pegou pipa, Fernandinho. Ih, todo de pipa que pegou. Certo, olha aqui a molecada, ó. Olha o todo de pipa. E aí, Menor, pegou quanto pipa aí? Olha. Pegou nalho, pegou tudo? Não, peguei bastante. Aí sim. Eu peguei um monte de palo. Aí sim. E você pegou o quê? Peguei nada. Como nada, Menor? Tô louco, pô. É isso aí, rapaz. Eu não peguei nada. Olha a bagunça. Agora a gente vai erguer uns pipa. Pra erguer esses pipa aí agora e brincar. Meter réu. Daquele jeito, ó. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E o like. Quer no like? Quer no like? Quer no like? Daquele jeito. Deixa o like, eu quero uma meta de like. Meta de like? Fala aí. 50 mil likes? Aí sim. Valeu, valeu, rapaziada. Deixa uma meta de like muito boa. Aí sim. 2 mil likes. Só pegou muito pipa, Menor? Não, já foi, já foi, já foi, já foi. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo aí pra vocês. E aí? E aí? E aí? Obrigado.